Eu tenho uma dica bem simples e prática para você melhorar a sua saúde em 2019. Tome sol. O sol é o precursor da vitamina D3, que na verdade é um hormônio esteroide. De 10 pessoas no Brasil, 9 têm deficiência de vitamina D3 porque as pessoas estão com medo do sol. E isso é uma balela inventada pela indústria de protetores solares. A gente precisa do sol, claro, de forma ponderada. Eu tomo, por exemplo, banho de sol. Sempre que vou caminhar, eu fico sem camisa para tomar o sol. As mulheres podem ficar de top. E aí você vai se prevenir de mais de 100 tipos de doenças crônicas. São mais de 320 genes do sistema imunológico que são ativados pela vitamina D3. Então o nosso processo de autocura depende de vitamina D3. E doenças como gripe, como chikungunya, como dengue, como febre amarela, elas são fichinhas quando o nosso sistema imunológico está fortalecido. E a vitamina D3 é fundamental. Se você não pode tomar sol, faça a suplementação de 10 mil unidades diárias que você está garantindo a sua saúde.